7 litros de sabão de soda cáustica concentrado com 3 ingredientes. Não fica com cheiro de sabão de soda cáustica e espuma muito. Se você for utilizar a soda líquida, você vai colocar 240 ml de soda líquida sem acrescentar água. Eu tenho aqui 150 ml de água à temperatura ambiente. Acrescente 120 gramas de soda, 96%, 99%. Se você não tiver balança, acrescente 6 colheres de sopa bem cheia. Eu vou ficar com o rosto longe e mexer por 2 minutos. Eu estou sem luvas, mas você tem que usar luvas. Eu estou em reforma e eu não tenho a menor ideia onde estão minhas luvas. Eu mexi 2 minutos e eu vou deixar ela reservada por 10 horas. É preciso que ela descanse esse tempo. Aqui já estou no dia seguinte e eu vou colocar nessa bacia 0,5 litro de óleo usado sem gordura animal. Eu mornei ele por 1 minuto no micro-ondas. Vou continuar mexendo e acrescentar uns pouco 0,5 litro de álcool acima de 70. Pode ser álcool de posto. Já coloquei o álcool, vou mexer por 2 minutos e volto. Eu mexi 2 minutos, eu vou continuar mexendo e acrescentar uns pouco. A soda que derretemos há 10 horas atrás. Continuar mexendo e acrescentar uns pouco. Eu já coloquei toda a soda e eu vou continuar mexendo agora até ela saponizar. Ela vai mudar de cor várias vezes e é normal. Está vendo que aqui já mudou de cor? Aqui eu mexi 15 minutos e o meu sabão já saponizou. Eu vou mexer mais 5 minutos para ele perder o cheiro de sabão de soda. Depois de mexer 5 minutos, ela clareou e virou essa pasta. Ela tem que ficar assim. Acrescentar 1 litro de água fervendo, mexer por 3 minutos ou até ela derreter por completo. Eu mexi 3 minutos, eu vou continuar mexendo e acrescentar água à temperatura ambiente até ficar numa grossura que fique bom pra mim. Você deve acrescentar água até ficar numa grossura que esteja bom pra você. Quando eu voltar, eu falo pra vocês quantos litros de água eu acrescentei. Continua mexendo e acrescente aos pouco. Eu acrescentei 6 litros de água à temperatura ambiente. Se você quiser acrescentar bicarbonato ou água sanitária, você pode acrescentar agora. Eu vou deixar ele assim com 3 ingredientes, porque esse sabão foi a pedida de uma seguidora que queria um sabão de soda cáustica simples pra ela fazer e revender. Então eu vou deixar ele assim com 3 ingredientes. E olha que coisa mais linda está o nosso sabão de soda cáustica de 3 ingredientes. Eu vou deixar ele repostar por 24 horas e eu volto com vocês. Aqui já se passaram 48 horas e olha que coisa mais linda, ele não juntou água nenhuma. Ele ficou assim porque a gente bateu muito. E olha que coisa mais linda, o nosso sabão de 3 ingredientes virou um mel. Eu engarrafei e rendeu 7 litros de sabão concentrado. Essa receita foi a pedida da seguidora Maria das Graças do Rio de Janeiro. Maria, eu espero que você goste. A receita ficou maravilhosa e muito econômica. E agora eu deixo vocês com esse teste maravilhoso de espuma. E obrigado você que ficou comigo até o final do vídeo. Se você puder deixar um like e compartilhar, isso me ajuda demais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho e clica na palavra todas. Beijo no seu coração, fiquem todos com Deus.